Olá, esse é um trabalho a respeito das normas da ABNT 15151-2015 e 15153-2015, de qualificação e certificação de caldeireiro de manutenção montador. Esse trabalho é realizado para a disciplina de Caldeiras e Formos, com a supervisão do professor Filipe Arnando Centeno Gonzalez, e os alunos do grupo são Lucas Arnando da Silva, Neraldo Matheus Medeiros Melo, Pedro Lucas Corrêa Santos, o maior veloso, Victor Rodrigo de Amorim da Costa e Ioyman Rosary da Silva de Medeiros. Bom, primeiramente vamos falar sobre a norma ABNT NBR 15151-2015, que trata sobre qualificação e certificação de caldeireiro montador, com relação aos requisitos para abordagem desse tema. O que é a ABNT NBR 15151-2015? A ABNT NBR 15151 foi abalada na Comissão de Estudo Espacial de Qualificação e Certificação de Pessoal de Pessoal de Pessoal da Área da Manutenção, ABNT CEE 110. Esta segunda edição cancela e substitui a edição anterior, ABNT NBR 15151-2004, a qual foi tecnicamente revisada. qualificação e certificação de caldeireiro montador. Mas, o que seria a ABNT NBR 15151-2015? Esta norma também estabelece os requisitos técnicos para qualificação e certificação de profissionais executantes de serviços de caldeireiro e montagem de tubulações e estruturas metálicas, abordando temas como termos, definições abrigadores a respeito desta norma, descrição da ocupação do caderno montador, qualificação, certificação e apelação. Com relação ao tema de termos, definições e abreviações, ele aborda as principais temáticas, termos e definições, definições específicas de avaliação por competências e abreviaturas. Com relação a termos e definições, cabe citar que a norma especifica alguns significados para algumas expressões utilizadas na própria norma, como, por exemplo, análise preliminar de riscos, apelação, ajudante de caldeiraria, avaliação, cancelamento de certificação, que seria a perda definitiva da certificação vigente, candidato à certificação, capacitante, capacitação física e mental, capacitação profissional, certificado, certificação, empregador, entrevista técnica, técnico-psicóloga, especialidade, exame de qualificação, exame de escritório ou teórico, manutenção de certificação, organismo de certificação, ocupação, qualificação, qualificado, recertificação, que vai ser um tema constitucional constitucional, visto, suspeição de certificação e ocupação. Já sobre as definições, cabe citar também algumas definições específicas de avaliação por competências e o que ele atribui como competência. E a abreviatura seria as siglas usadas pela ABNT, para normas ou semelhantes. Já o outro tema sobre a descrição da ocupação do caldeirão do montador ocupa, aborda os seguintes temas, competência geral, unidades de competência, escolaridade, conhecimentos exigiríveis, experiência profissional, capacitação física e mental. Com relação a competência, cabe citar a competência geral e as unidades de competência. Esses dois enquadram e abordam questões a respeito de como o caldeirão do montador deve possuir esses seguintes unidades competentes. Como por exemplo, a unidade de competência 1 aborda conhecimentos tecnológicos, conforme a tabela 1 da própria norma. Da própria norma, haverá uma tabela cujo título é tabela 1, unidade de competência 1, conhecimentos tecnológicos, que possui itens relevantes para as qualidades essenciais para um profissional que propõe a ser caldeleiro montador, abordando elementos de competência e seus componentes de avaliação de competência. Já a unidade de competência 2 aborda práticas aplicadas aos serviços de caldeiraria e montagem de borrações e estruturas metálicas, conforme a tabela 2 da própria norma. também, cujo título é unidade de competência 2, práticas aplicadas aos serviços de caldeiraria e montagem de tubulações e estruturas metálicas, que também possuem itens de eneamentos de competência e componentes de ordenação de competência. Além desses, cabe citar essa qualidade e conhecimentos exigíveis como temos, onde essa qualidade corresponde ao 5º ano do ensino fundamental, ou equivalente, ter obtido resultado satisfatório e curso de treinamento, também reconhecido pelo OPC, cujo trabalho mínimo é 160 horas. Além desses, tem a experiência profissional, que a experiência mínima exigida deve ser conforme a tabela 3, descrita também na norma, que enquadra ex-qualidade e experiência profissional e, por fim, capacitação física e mental, que são avaliadas através de um profissional de saúde. Seguindo os temas, agora é a qualificação. Com relação a qualificação, cabe citar o processo, e o processo, na própria norma, ele descreve uma tabela, um quadro descrevendo um esquema de como funciona o processo, que seria o início da solicitação, a análise da concumentação, pré-qualificação, se a documentação estiver conforme a avançar para a outra etapa, se não, retorna nesse anterior. A próxima etapa seria a inscrição no processo de qualificação, execução do exame teórico e ou prático, entrevista pedagógica, e caso o candidato passe nessas entrevista e exames, ele vai passar para a próxima etapa, se não, ele retorna para a inscrição. E caso ele passe, esse é um profissional certificado e termina o processo. Seguindo o processo, vem a pré-qualificação, a esconalidade, como já mencionado, a inscrição, conhecimentos e capacitação técnica, que se enquadram na pré-qualificação, e experiências profissionais e capacitação física e mental, como se já fez o resultado. Na inscrição, cabem os termos referentes à inscrição e sua documentação, seguintes da exame, exame de qualificação, entrevista, termo pedagógico, que encaixa a elaboração e critérios para a qualificação, o reexame, caso necessário, e o prazo para a qualificação, que será conforme o edital. Seguindo, temos a certificação, pois, por exemplo, temos reconhecimento de certificação. O reconhecimento de certificação tem como base nos resultados obtidos nos exames da qualificação. O OPC deve expedir um certificado para os candidatos que obtiveram o desempenho mínimo satisfatório. Seguindo nisso, tem a validade da certificação, que é o prazo de validade de quase oito meses, a contar a data em que o profissional foi certificado pela OPC. Antes, temos a manutenção da certificação, que deve ocorrer durante o período de sua validade, conforme informado. Seguinte da suspensão da certificação, caso o profissional queira realizar. E a recertificação, que significa renovar a certificação, onde o profissional deveria dar entrada na sua solicitação junto ao OPC, antes do seu vencimento, conforme o prazo que está na norma, da própria norma. E, além de aprestar, a documentação exigida. E, por fim, o cancelamento da certificação. Já no último tema, a operação, tem o sub-tema geral, que enquadra todo candidato que participa do processo de qualificação e o profissional, certificado ou não, sendo que eles têm direito à operação junto ao OPC. As operações podem derivar, dentre outros, de, por exemplo, questionamento do resultado dos exames de qualificação, ou suspensão de certificação, ou cancelamento de certificação. E o último tema, o sub-tema, seria procedimentos, onde as operações devem ser formalmente encaminhadas pelo candidato e o profissional certificado para análise de resposta. E, nesse caso, as operações devem ser respondidas formalmente pelo OPC ao candidato e o profissional certificado em até 30 dias corridos do seu reconhecimento e recebimento. Caso o candidato e o profissional certificado não se satisfaçam com as decisões tomadas pelo OPC, a operação pode ser formalizada junto ao IMETRO. E, em uma última instância, a cometa brasileira da avaliação de conformidade, CBAC. Então, essa é a referência da ABNT-MBR 15.15.1.2015, e aqui encerra a primeira parte da apresentação. A próxima parte será sobre a ABNT-MBR 15.15.3.2015, e será editada por Pedro Lucas. Olá, meu nome é Pedro Lucas e eu vou falar um pouquinho sobre a ABNT-MBR 15.153. Então, para começar, o que é a ABNT-MBR 15.153? Essa ABNT-MBR, ela especifica quais são os requisitos necessários para que um caldeireiro de manutenção possa obter suas certificações e suas qualificações, definindo assim quais são suas atividades e suas atribuições. Ou seja, ela vai definir o que é que esse caldeireiro está apto a fazer, esse caldeireiro de manutenção. No caso, esse caldeireiro de manutenção, ele tem a capacidade de fazer serviços básicos de manutenção em estruturas metálicas, em tubulações e equipamentos de processos. Para se obter essa certificação, a ABNT-MBR estabelece que o caldeireiro tem que ter duas unidades de competência, sendo elas o conhecimento tecnológico e práticas aplicadas à manutenção em caldeiraria. Começando, a gente falando agora um pouquinho sobre os conhecimentos tecnológicos, ela é dividida em dez itens. O primeiro, ele tem que entender os conceitos aplicados a português e matemática. Ou seja, ele vai ter que saber ler e interpretar texto em português, vai ter que compreender matemática, como por exemplo, saber o que é uma fórmula de Pitágoras, operar números racionais, o que são esses números racionais e ângulos. O número dois, ele vai ter que entender de metrologia aplicada à área de caldeiraria. Ou seja, ele vai ter que saber o sistema SI, o sistema inglês de medida, vai ter que saber converter, por exemplo, milímetros ou metros para polegada ou vice-versa. Vai ter que saber os instrumentos de medidas, como por exemplo, um paquímetro. O paquímetro é muito importante na mecânica e manutenção. O número três, ele vai ter que entender as normas e procedimentos de saúde, segurança, qualidade e meio ambiente. Ou seja, ele tem que saber os conceitos básicos de limpeza e organização. A segurança trabalho iniciou fazendo limpeza na fábrica para evitar acidentes ou doenças. Então, ele vai ter que saber manter seu local trabalho limpo e organizado. Vai ter que entender, saber o que é uma CIPA, saber identificar um risco e um perigo durante a manutenção de uma caldeira, por exemplo. Quais são os EPIs que são obrigatórios para ele realizar tal serviço que ele vai fazer e por aí vai. É uma tabela, todos esses itens que eu estou citando aqui, tem uma tabela nessa NBR que ela é muito grande. Aqui eu estou dando alguns exemplos. O número quatro, ele tem que entender as técnicas de movimentação e transporte de carga. Ele vai ter que saber identificar os símbolos que vai representar, por exemplo, uma elevação, a movimentação de uma carga. Ele vai ter que também saber manusear os equipamentos de elevação, como por exemplo, uma talha, uma ponte rolante, carros manuais, o número cinco. Ele vai ter que ler e interpretar desenhos técnicos em detalhes, isométricos, fabricação e montagem de conjunto. Ele vai ter que saber ver um desenho mecânico, vai ter que saber identificar o que é uma cota, uma legenda, uma escala, as simbologias. Por exemplo, ali ele tem uma solda, tem que saber identificar isso no desenho. O item número seis, ele vai ter que entender sobre os materiais de construção mecântica, aplicada a área de caldeiraria. Ele vai ter que saber as características e aplicações de materiais, como por exemplo, o que é um material metálico ferroso, o que é um material metálico não ferroso, os não metálicos. Número sete, ele vai ter que entender as características das ferramentas, máquinas e equipamentos auxiliares aplicada a área de caldeiraria. Por exemplo, ele vai ter que saber utilizar e quando utilizar cada ferramenta manual, o que é um alargador e quanto se utiliza, uma chave alta, uma chave de fenda e por aí vai. É uma lista bem ampla de ferramentas manuais que são utilizadas na mecânica. Mas ele também tem que saber utilizar as ferramentas hidráulicas e pneumáticas, como por exemplo, uma furadeira, um policorte, um esmeril. Número oito, ele tem que entender os elementos de máquinas, equipamentos de processos, tubulações industriais e estruturas metálicas. Ele tem que saber, por exemplo, identificar alguns danos nesses elementos de máquinas. Quando estiver montando e desmontando, por exemplo, ele tem que saber se uma arruela está gasta, se uma porca lá está remoída, um parafuso está com a rusca quebrada, por exemplo, quando estiver fazendo lá um processo de manutenção. Número nove, ele tem que entender os processos de fabricação. Ele tem que saber o que é uma limagem, a técnica de uma limagem no caso, o que é uma traçagem, conformação, um corte. Ele tem que principalmente também compreender os processos de soldagem que ele utiliza muito, como por exemplo, quando utilizar uma solda TIG, MIG, uma OXI, quando utilizar um eletrodo revestido, porque cada material tem aí sua, no caso da solda, cada material requer uma técnica, um tipo de solda. O número dez, ele tem que entender o processo de desmontagem, recuperação, fabricação, montagem e ensaio. Isso aqui é parecido mais ou menos com o número oito. Ele vai ter que saber montar e desmontar as peças usando os acessórios, no caso as ferramentas. Ele vai ter que saber alinhar, nivelar, fazer alguns ensaios de estanqueidade, por exemplo. E agora falando um pouquinho sobre a segunda unidade de conhecimento, que ela só tem um item, que é a prática aplicada à manutenção em caldeiraria. Ela é o quê? Ela é compreender e aplicar as práticas destinadas à manutenção em caldeiraria na indústria. Ela, por exemplo, um caldeireiro tem que saber seguir as normas de segurança de trabalho, saber quais são os riscos existentes naquela atividade que ele vai fazer. Ele tem que saber quais são os EPIs necessários. Ele tem que saber manter aquele seu local de trabalho limpo e organizado. ele tem que saber, por exemplo, saber recuperar, fabricar, substituir estruturas metálicas. Isso aqui, no caso, já faz parte do processo de manutenção em si. Daí, tudo que for envolver uma manutenção, o caldeireiro, ele vai ter que saber fazer, saber operar. Como o próprio nome diz, ele é um caldeireiro de manutenção. Opa, já faltou falar aqui um pouquinho da escolaridade. A escolaridade, a NBR, ela estabelece que o caldeireiro tem que ter, no mínimo, o quinto ano do ensino fundamental ou algo equivalente. Ele tem que também, para poder obter essa certificação, ele tem que ter feito algum treinamento reconhecido pela OPC. E a OPC exige, no mínimo, 160 horas de treinamento para poder validar esse treinamento e ele poder dar entrada aí na sua certificação. Aqui é uma imagem do processo de qualificação, tirada da própria ABNT. Então, aqui vai em uma ordem. Primeiro, o caldeireiro, a pessoa que deseja ter essa certificação, ele vai fazer a sua solicitação. Após a solicitação, vai ser feita uma análise de documento. Vai saber se ele está aí, se ele tem o quinto ano, por exemplo, como eu citei, se ele já vai ter aquele treinamento e por aí vai. Se tudo estiver certo, ele já passa para a próxima fase, que ele vai poder se inscrever no processo de qualificação. Quando ele se inscreve nesse processo, ele vai ter o exame teórico e o exame prático. Vai lá mostrar que ele está cumprindo todos os itens necessários. Após isso, ele vai fazer uma entrevista pedagógica. E nessa entrevista, se tudo estiver ok, vai dizer se ele vai estar apto ou não. Se ele não estiver, ele vai ter que voltar para fazer a inscrição. Aí, na inscrição, ele vai ter que fazer de novo o exame teórico, o exame prático e passar de novo pela entrevista pedagógica. Dando tudo ok, ele recebe aí o seu certificado profissional. A certificação. No caso, quando o caldeireiro de manutenção obtém essa certificação, ela tem uma validade de 48 meses. E para renovar essa certificação, ele tem que dar entrada na sua solicitação junto ao OPC, antes do vencimento. E ele tem que levar alguns documentos, como por exemplo, ele tem que ter registro na sua carteira de trabalho e previdência social ou declaração da empresa onde atuou, comprovando que ele exerceu, durante o mínimo 24 meses, o trabalho de caldeireiro de manutenção. Esses 24 meses, ele pode ser consecutivo ou não. Ele tem que ter um documento reconhecido pela legislação do trabalho, comprovando que possui capacitação física e mental. E eu tenho outros documentos também que a OPC solicita. Se abrir aí a norma, vai especificar tudo direitinho quais são esses outros documentos. Aqui está a referência, foi tirada da GetWeb. E é isso. Eu espero que tenha ficado um pouquinho claro sobre o que essa norma fala e sobre alguns requisitos. Legenda Adriana Zanotto